A Receita Federal retomou o projeto que aceita pagamento de débitos do contribuinte com cartão de crédito. O sistema estava em fase de teste no início de fevereiro e foi interrompido temporariamente para a realização de ajustes. E com essa medida, Ana, podem ser pagos débitos de até 15 mil reais com cartões das bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Amex de qualquer instituição financeira. Marcos Fernando tinha dívidas com a Receita Federal. À época, o pagamento só podia ser realizado em dinheiro e foi assim que ele quitou o débito. Mas o servidor público avalia que a possibilidade de pagar com cartão de crédito é uma vantagem para o contribuinte, que facilita a vida de quem está devendo. Quando passa a ser política de governo, facilita muito, porque se permite, inclusive, que as pessoas possam planejar, possam gastar o dinheiro delas em outras coisas que elas precisam investir. Elas possam organizar os seus parcelamentos, porque as pessoas, principalmente as que têm uma renda um pouco menor, elas gostam muito de se programar parcelando. Elas têm essa tradição no Brasil de parcelar as contas. E é importante, é uma grande conquista, sim. O projeto ainda é piloto. Uma continuidade do teste iniciado em fevereiro deste ano, que foi interrompido para ajustes no sistema. Por ele, débitos de até 15 mil reais podem ser pagos com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex e Elo. Nesta fase, poderão ser pagos os documentos de arrecadação de Receitas Federais, os DARF, emitidos pela Receita Federal, e também DARF do Regularize e do Simples Nacional, Cicalque Web, Parcelamentos Ordinários e Simplificados da Receita Federal, e o PGDASD ou o DASN-CIMEI, para as multas por atraso na entrega das declarações do Simples Nacional. O pagamento pode ser dividido em até 12 vezes. É uma ferramenta em que algumas situações podem socorrer o contribuinte. Nós temos situações em que o contribuinte precisa de uma certidão de regularidade, uma certidão negativa, precisa financiar algo, precisa ter um empréstimo público. Então, nessas situações, essa funcionalidade pode ser bastante útil. O sistema é implementado em parceria com o Banco do Brasil. A Receita acredita que com mais essa possibilidade, a inadimplência caia. E a ideia é, ao longo de 2024, ampliar gradualmente essa modalidade de pagamento para outras situações.